Eu quero agradecer a Deus uma bom dia E agradecer a Deus para essas pessoas que estarem me seguindo Que estão deixando seu like, que estão se inscrevendo Que estão deixando seus comentários, que é muito bom E hoje eu vou fazer um almoço de domingo Muito simples, porque quando é no final do mês A gente não recebeu o dinheiro ainda A gente mora muito longe, muito longe da cidade E agora está rondi de estar gravando um vídeo e postando para vocês Porque a Samara que filma, a Samara estuda de tarde O meu outro menino estuda de tarde Só minha meninazinha pequena de 8 anos que estuda de manhã Mas ela ainda não sabe filmar ainda E aí, hoje que eu tenho um tempinho, que eu estou em casa Hoje é domingo Amanhã Amanhã é o primeiro de novembro Amanhã a minha feira completa o ano E eu vou começar a cortar aqui as verduras Para me colocar Um baião de dois que eu vou fazer Uma farofinha aqui de Baiãozinho com farofinha E vou mostrar para vocês Estão bem negada Eu só quero agradecer a Deus e vocês aí do outro lado Estão me assistindo Estão deixando o celular Estão comentando Porque eu estou precisando As coisas não estão muito fáceis Estão aqui para nós É certo que o meu esposo trabalha E eu trabalho também Mas o gás está muito caro Aqui é onde nós moramos Está R$115 E eu estou sem gás Estou sem cavão Esperando receber o dinheiro para comprar Mas se Deus quiser vai dar certo Porque quem espera Por Deus não cansa Quem se corta nele não cai Eu tenho fé em Deus que nós vence E Só Deus sabe A precisão que a gente passe A gente está vencendo Que Deus é bom E cada vez negado Esse pessoal que me trabalha Não tem serviço Para o pessoal trabalhar Porque Aqui graças a Deus Que Que o meu esposo trabalha E eu trabalho Mas As coisas não são fáceis não Porque é muita gente É muita criança que nós temos Mas Deus reabençoamos Que Tudo está acontecendo na nossa vida Agora as verdurinhas aqui Para Para colocar no feijão Pimentão Eu vou botar o pimentão todo Vou botar na farofa também Vou colocar na farofa depois eu corto O pimentão que está muito longo Esse bolo de cabeça Fazer o bairro com o que a gente tem aqui na geladeira Porque a gente tem Poucas verduras hoje Quando chega ao final do mês Acaba tudo Cortando um prato melhor Porque eu não tenho uma tábua de cortar ainda Eu tenho que cortar uma tábua para mim Eu vou botar o bairro com o que eu corto Para eu comprar essa tábua E eu não esqueço Já vai faltar na farofa Aqui na gada cozinha Eu não estou entendendo E é muito bom A comarquita é muito boa Um pouquinho de óleo Pronto Bom o cremeco a cebolla Vamos alugar, vou dissolver aqui. Vamos fazer um bairro usado, colocar um pouco de colorado, ver o que pode ir. Eu acho que o banho de porco, mas eu estou sem banho de porco, acabou. Agora nós estamos no ódio. Aí o cheiro verde, o mate e o pimentão. Acabamos fazer um pouquinho de cuscuz. Vamos fazer um palocinho de moçambela, acompanhar o bairro de boi. O feijão. Feijão. Aí quando se receita eu mostrar o pezinho para ficar. Pronto. Agora eu vou fazer a farofa. Ó. Fazer uma farofinha. Um farofinho de moçambela. Fazer uma farofinha de moçambela. A farofinha de moçambela. A farofinha de moçambela, a gente gosta muito. Eu tenho que comprar uma farofinha para colocar aqui nesse fogo. O fogo é muito quente. A gente soa na beirada do fogo. Vou pegar uma chave para ficar só o tamanho das panelas. Para não esforçar em cima da gente. O fogo é muito quente. E fica quente para o telefone também. Fica quente para tudo. Em cima do fogo. A farofa é quente, minha. A farofinha de costas. Não, então eu estou tomando. Vamos esquentar mais. Vamos esquentar mais. Vamos esquentar mais. Vamos esquentar mais. Hoje, mas eu estou bonito para chover. Mas, é só pinga mesmo. Mas, está cheio do inverno. Quando começa o inverno, Vamos esquentar mais. Que é o tempo que vem muito quente. A farofinha de costas. 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 Agora eu vou... O baião tem batata dentro. Cenoura. Folha de louro. O baião. Agora eu vou... Dar um cibolinho por cima. E vou fazer um prato. Vou mostrar para vocês. Está bem soltinho. Um... Aí, negado. Vou botando a farofinha. O telefone está muito quente. Eu perco o fio. Vou botar o fio. Vou botar o fio. Vou botar o fio. Olha, negado. Esse aqui é... O meu almoço de domingo. Eu ofereço para todos os meus inscritos. É um almoço simples. Porque hoje é o que a gente tem. Mas é... É muito gostoso. E a gente... Como que a gente tem, né? O que eu ofereço para todos vocês. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Negado. Comente. Quando a pessoa comenta. Dá uma alegria para a gente gravar um vídeo. E... Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Deixa o like. Se inscreva.